Oi gente, olha a situação da cara da gente, olha lá Manu, olha a sua cara Manu Então gente, a gente acabou de acordar, aí eu vou estar mostrando o meu dia hoje, hoje é segunda-feira Minha camisola aqui, a Manu dormiu com essa brusinha, tá muito quente lá E agora eu vou preparar o mingau da Manu, vai dar 6 horas da manhã ainda Preparar a primeira mamadeirinha dela, a primeira mamadeirinha que ela toma é 6 horas Às vezes até antes das 6 ela toma, dependendo do horário que ela acorda Hoje ela acordou até um pouquinho mais tarde Ela está preparando agora o cremogema para andar para ela Para preparar a mamadeira da Manu, gente, eu costumo fazer assim Eu já deixo aqui, tira a medida Tira a medida aqui Aí eu já adiciono aqui a medida sempre Eu coloco um pouquinho mais de água, porque sempre engrossa Aí quando engrossa não dá a quantidade que eu quero, né Eu quero 220 ml Eu boto aqui, aí eu tenho que colocar mais um pouquinho Aí depois eu vou botar mais água Aí aqui está a cremogema E o leite que ela toma Eu coloco 7 colherzinhas dessa aqui Às vezes eu coloco até 8, dependendo E coloco uma dessa aqui de cremogema E o leite que eu vou botar mais de água Eu vou botar mais de água E eu vou botar mais de água E eu vou botar mais de água Amém. 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 Aqui gente, ó. Deu 240 ml. Coloquei mais um pouquinho de água. Agora eu vou lá levar pra mamar. E é isso aí. Acompanha o vídeo aí. Gente, amou tudo. Olha aqui. Mamou tudinho. Tava cheio de fome. Aí não pode, Manu. Você cai aí. Você cai, sai daí. Tá já andando, gente. Você cai, sai daí. Fica em pé, Manuela. Fica em pé. Manu. 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 Tá azedo, filha, a cerola? Gente, aqui tá um calor Tão grande Tem que encher a piscininha dela Pra botar ela na piscina Aqui tá muito quente Ainda vai dar oito horas Ele já tá derretendo aqui de calor Chupa a cerola, Manu Meu Deus, pega ele Como vocês viram aí A Manu acabou de dormir São oito horas em ponto Isso aqui é o dever da Isabela Que eu agora tava fazendo Largo um monte aqui na mesa aqui Pra entregar Tem que entregar hoje Tem essa folha toda aqui ainda Aí agora eu vou aproveitar o sono da Manu Vou tomar um café Pra começar a organizar a casa Depois fazer o almoço Gente, agora a gente vai parar A melhor hora Tomar um café Ai meu Deus, depois do café começar a luta, né? Arrumar a casa nesse calor, gente Aqui é o calor que a gente tá fazendo aqui Agora eu vou tomar um cafezinho Comer esse bolo aqui Esse bolo não Esse aqui é um pão Sei nem que pão é esse aqui, gente Olha pra aqui Meu Deus do céu Olha como é que ficou Essa manteiga Isabelinha, preparo de vocês Acho que tem mortadela na geladeira ainda Que sobrou de manteiga Eu prefiro manteiga Quer dizer, manteiga vai ser margarina Manteiga é mais gostosa Mas não tem manteiga A Manu já acordou Já tomou banho Eu também já tomei um banho Aí agora vai tomar a segunda mamadeira dela Agora vai ser mucilom Mucilom eu coloco Três dessa aqui Essa aqui é mucilom de arroz Três Eu coloco sete dessa aqui Gente Haja leite, né Porque a Manuela toma mais cinco mamadeiras por dia Ela toma duas de manhã e três da tarde Às vezes ela toma duas da tarde e duas de manhã Quando ela almoça bem Ela toma duas de manhã É, de tarde Mas quando ela não almoça Ela toma três Porque o almoço dela é mamadeira Ó, duzentos e vinte mil A sopinha da Manu já está pronta Arroz esquentando Carmoita já está quente E o feijão agora Eu já vou dar o almoço Esquentar a comida da Manu Depois eu almoço Coloquei músculo Cenoura Batata Abobrinha E batata doce Coloquei meu prato aqui, ó Arroz, feijão, carne no meio Um pedacinho de Peito franco Um suquinho de graviola Que eu adoro E a Manu não quis almoçar Não almoçou a comida dela direito Aí eu vou ver se ela come aqui um pouquinho comigo Acabando de almoçar Descansei o almoço um pouco Aí eu fui arrumar a cozinha Mas como eu falei que está muito quente hoje aqui Aproveitei para jogar uma água na cozinha Estou aqui, jogando uma água aqui no chão Já limpei aqui tudo aqui, ó Vem, Caio Já limpei aqui Já lavei a roça Já limpei fogão O bode acabou de encher Vou jogar mais um Enxar agora Não, porra Agora você tem nojo Aí agora Eu vou A Isabela está enchendo a piscina da Manu Deixar ela um pouquinho na piscina Pra Aí eu vou estar finalizando o vídeo Que já são o que? É que horas? Mais de uma hora já, né? 1h34 Já são 1h34 Aí agora só tem a nossa parte da saúde Que é praticamente Nada, né? Dar a mamadeira para a Manu E pronto Bom, gente A Manu já está aqui se refrescando aqui, ó Refrescando do calor, né, Manu? Coloquei ela aqui na piscina dela um pouquinho Manu Ih, ela adora Já vai dar duas horas Já são 1h Deixa eu ver a hora aqui São 1h49 1h49min Eu vou estar finalizando já esse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa aí o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Manu, dá tchau, filha Manu, dá tchau Tchau Dá tchau Manda beijo, Manu Manu Manoel, manda beijo Manda beijo Manu, manda beijo Aqui, Manu Manda beijo 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 Beijo